Great Expectations do Charles Dickens. Foram precisos quase dois anos para eu finalmente terminar este livro. E a culpa não é do livro. A culpa fui eu que deixava sempre o livro para o segundo plano. Este é um clássico do Charles Dickens. Existe uma adaptação para... Existem várias adaptações, mas eu antes de ler o livro tinha visto o último episódio da BBC, uma adaptação dos anos 2000 para aí. E talvez essa tenha sido uma das razões para eu demorar tanto tempo a terminar o livro porque eu sabia afinal. Porquê? Porque eu vi o último episódio e não vi a série toda. Não vi apenas o último episódio. Coisa tão estúpida. Enfim... Por isso uma parte do fim eu já sabia. Mas havia por aqui muitas outras coisas que eu não sabia. A nossa prestagem principal é o Pedro. Que vem de um meio bastante... pobre. Sem grandes expectativas de futuro ou de mudança da sua qualidade de vida. Até a um dia em que isso tudo muda. E há duas coisas que fazem isso mudar. Dois acontecimentos. E... O Pepe só dá importância a um deles. Só dá importância a um deles e por isso mesmo o leitor acaba por achar que o Pepe tem razão. Então se ele acha que é aquilo que fez realmente mudar a sua vida, que foi aquilo ou aquela pessoa que fez a sua vida mudar, nós também vamos achar. Depois ao longo da história vamos se calhar perceber que a situação se calhar não é bem assim. E eu acho que ao final deste livro eu pensei assim. O Charles Dickens escreveu de uma maneira de qual uma parte dos trailers escritos hoje em dia vão beber. De uma forma ou de outra. Agora, dá-nos uma personagem com a qual simpatizamos e neste caso não é uma personagem má. É só naif. Não nos dá os dados todos. Como as trailers. E faz-nos acreditar na linha de pensamento da personagem. Porque a personagem acredita numa coisa. E depois só à medida que a ação ou os anos se passam é que nós vamos perceber que se calhar as coisas não são assim tão lineares como as personagens achavam que eram. Gostei imenso de ler este livro. Gostei... Havia um dos... Não é bem plot twists. Uma das coisas que eu já tinha uma vaga ideia que poderia ser isso. Provavelmente por culpa de spoilers. Porque isto é um clássico. Quer dizer... É difícil andar na internet e pesquisar sobre um livro sem entrar em spoilers. Ou sem cair em spoilers. Portanto, há muita gente que não gosta de fazer isso. Não gostam de pesquisar. Mas eu gosto de preparar-me para aquilo que vou ler. E portanto, havia uma dessas situações que eu já tinha ideia que iria acontecer. Não foi completamente surpresa. Mas a maneira como as coisas foram apresentadas e as reviravoltas que deu foram ótimas. Os vilões da história, ou um dos vilões da história também foi... Poderia-se dizer que era um pouco clichê. Mas ao mesmo tempo não é muitas vezes usado em histórias aquele tipo de vilão. Aquela pessoa mesquinha que tem inveja dos outros porque acha que os outros ganharam algo ou atingiram algo que deveria ser deles. Infelizmente há para aí muita gente assim, não é? Portanto, isto pode parecer clichê às vezes numa obra, mas o que não falta é para aí gente enojosa que não mexe um dedo mas acha que tem direito a tudo. Outra coisa que me surpreendeu, eu... A grande parte deste livro foi ouvido em versão áudio e... A construção das frases, as palavras usadas. Ou também, provavelmente, também poderá ter sido o próprio narrador que também ajudou. Eu achei... O ouvir esta história achei algo bastante reconfortante, sendo que tem partes da história que não são nada de conforto, muito pelo contrário. Mas a maneira como a história estava a ser contada e as palavras, a cadência ou todas essas coisas, era reconfortante estar a ouvir. Portanto, fiquei surpreendida porque eu não estava à espera de deixar que uma leitura de um livro do Charles Dickens poderá ser algo reconfortante. Eu fico com vontade de ler mais coisas do autor, que é ótimo porque tenho para aí uma catrafada de livros do Charles Dickens, todos por ler, óbvio. Porque do Charles Dickens eu penso que só tenha lido, sim, lido dois contos de Natal. Foi a única coisa que li até agora. Portanto, tenho uma... Toda uma... Uma série de livros para explorar. A que é que eu recomendo este tipo de livros? Tenho que ser alguém que esteja habituado ou que tenha curiosidade com a literatura desta época. Porque como estes livros ou estas histórias eram publicadas, capítulo, capítulo, em periódicos ou revistas, acaba por ter uma certa repetição que pode não ser completamente aparente, mas existe uma certa repetição. Que quem não esteja habituado a ler seja estranho. Eu não sei como é que são as traduções em português. Se alguém já tiver lido Dickens em português pode comentar no... Falar sobre isso nos comentários. Eu sei que existem várias edições de vários livros. Este, o Great Expectations, existe. Existe em português. Não sei porque a editora, mas eu tenho a ideia que existe. Eu gostei muito. É uma história trágica, dramática, em certas partes. Mas isso não retira beleza à história. Muito pelo contrário. Eu acho que essa é uma das partes interessantes da história. E tem uma personagem que parece saída de uma história de terror. Aquela personagem dava para desenvolver tantas outras histórias. Que agora estou a me esquecer como é que ela se chama. Miss Havisham. Acho que é assim que se diz o nome da senhora. É uma personagem saída de uma história gótica. Quase de terror. Se não é a melhor personagem, é a personagem mais interessante aqui da coisa. Ou das mais interessantes. Quase que pedia um spin-off. Só sobre ela. Também gostei bastante de uma coisa que também era normal em alguns círculos. que o Charles Dickens não deixou pontas soltas. A história tem todas as pontas todas alinhadas. É preciso chegar ao final do livro para elas ficarem todas resolvidas. Que é algo que é interessante. E que lá está. Muitos trailers. O género de história está aqui. Não é preciso inventar. Não é preciso inventar a pólvora. Já foi tudo inventado. Só a maneira de contar a história que vai definindo. Obviamente que isto não é um thriller. Nem nada que se pareça. Não é? Eu pelo menos não o consideraria. Bom. Enfim. Mas. Aqueles elementos de mistério e suspense. Estão presentes. E talvez seja uma das coisas que faz com que esta história ainda seja interessante ler nos dias dos dois. Se já leram Charles Dickens. O que é que me recomendam ler a seguir? Diga-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. E tchau.